Opa! Vamos brincar um bocadinho! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Vá lá no balde! Vá lá no balde! Como é que é, velhátos? Está tudo bem com vocês ou não? Já cá estamos no último dia, né, Negizão? É verdade! O último dia de Comic Con, vamos decadimar os últimos cartuchos, um grande obrigado a todos por terem acompanhado os daily vlogzinhos épicos e hoje vamos tentar trazer mais um apanhadozinho do dia daquilo que vamos fazer, é isso, vamos tentar fazer alguma coisa interessante tal, uma situação que a gente se calhar não é além, é uma casa, é uma casa de terror, agora vamos revelar no vídeo o que é que vamos lá fazer dentro, agora nem nós sabemos, é uma surpresa para nós também, bora, vamos embora, vamos ver aí o recinozinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dias Hockeys, estamos na Fraggers & Stuff, vamos a este evento armar a puta como deve ser ali com o Hypno, temos ali um foca do Megafone, vamos dar prémios a T-S Double, vai ser uma cena épica! Vamos partir aqui o que está a ver é todo, vão ver a malta toda que vai se encontrar no Recife da Comic Con, vão-vos colocar aqui porque a gente vai armar aqui a Cegar, já está aqui atrás o Hypno, né niggas? Está ali o Hypno já a fazer barulho, olha ali! Vamos a mandar umas chartinhas, prémios, ratos, entre outras cenas! Bora lá fazer barulho com eles! Olha lá, eu vou achar aí a cena, achar lá, vai lá! Eu não estou ouvindo nada, vamos lá gritar! SteelSeries! 1, 2, 3 e... SteelSeries! Tava muito pequeno, não ouvi nada, bora lá! 1, 2, 3 e... SteelSeries! Estou comendo a bola, olha, 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 olha! Vai! 3, 2, 1... SteelSeries! 3, 2, 1... SteelSeries! 1, 2, 1... 2, 1... 2, 1... 3, 2... Se tem Jade, olha, que eu está apontado! Está abrindo uma armada! O Hypno está agora a survear o rato, o fleito contra o Strike da SteelSeries! E vai pedir a malta para gritar a Silicina, isso vai escolher seis pessoas do público. Silicina! Vai escolher seis pessoas do público. Silicina! Não dá, não dá. Não dá. Vai gritar seis pessoas do público. Os seis que me darem mais, vão ter que fazer uma... Silicina! Vou ter que fazer uma encenação como se o rato fosse um deus, é que ele fizer a encenação para as boas 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 e vai ganhar o rato. Mas ok, está a ser explicado agora a cena pelo hipno, já foram os seguidos os seis ou sete vencedores, acho eu. Acho que escolheram uma mais. É, uma mais. A pessoa que fizeram o espetáculo mais puro e que mostraram que olharam ao rato bem, é o... Leva o rato. Leva o rato. É lá lá nele. Vamos ver. Já viram? A primeira perceção. Já estávamos filmado ali. Obrigado! Ahahahah! Ahahahah! Agora... Se você deu o sexo feliz... Bora! Eu ainda tenho sentido que me dá a cantar. Contigo. Eu posso fazer mais uma pessoa feliz e se eu ganhar esse rato, eu fico feliz porque o meu namorado fica feliz. Eu fico o mesmo do rato! Segue ele e eu fico infeliz porque faço o meu namorado infeliz. Maricatória de amor também vale, não é? Aí eu venho agora ao Deadpool, ele vai perder o stamina e todo o homem. Ele está sozinho, ele está sozinho. Ele até desgou assim as calças para sair para sentir isto. Ele está-se a concentrar. Ele está a olhar para ele e tudo. É agora. Porque tu vais ser meu amor e juntos vamos matar todas as pessoas presentes nos campos. Sério? O gajo está mesmo a partir da cena. O homem! Esqueceu-se para carregar o botão. Boa! Esqueceu-se para carregar o botão. Ele também era preciso. Ele também era preciso, não é? Ele estava cheio da garra. Ele estava cheio da garra. Mano! O que é isso? Não fomos para Roma! Para o forte para Roma! E para o time que os russos! O gente? E para ali a foda-lhes a cabeça. E que os nubes! Aquelas vidas assim cambiadas. No! A cerca de uma tíquica e o carinho todo. Ah que caralho é que a Russos! A foda-lhes-se todos postos! Suca a bilheta! Curva! Curva! SteelSeries! É só para avisar? Eu por ti faço tudo. Se não ficar contigo eu não vou ser um grande surdudo. Eu estou para aqui a rimar, mas vou fazer parada. Vamos a cantar! Vamos a cantar! Oh SteelSeries! Vem comigo! Vem comigo pra Angola! Oh SteelSeries! Vem comigo pra Angola! Oh SteelSeries! Vem comigo pra Angola! Eu amo! Fica comigo! Para sempre! SteelSeries! Vem comigo pra Angola! SteelSeries! Eu e tu vamos jogar muito. E se eu ganhar, ofereço a minha namorada que está ali, com ela poder ajudar comigo e ganhar muitos jogos juntos. Ah, vamos lá, vamos lá. É o amor, é o amor. O que é que falta? O que é que falta? Que ela agora tira para chegar aí com a insta. O que é o meu filho lindo? Opa! Vamos brincar um bocadinho. A bala ou não vale? A bala ou não vale? A bala ou não vale? Já ganhou, vai-se embora. Já ganhou, já levou um rato. Já ganhou um rato. Já ganhou, já ganhou. Não, não. Não, não. Já ganhou um rato, já ganhou um rato, né. O que?! E este rato eu vou ganhar! E o rei que está a filmar! Que coisa? Que coisa? Que coisa? Eu vou ganhar! Oh, tenho que estar? Oh, quero muito a Serrato! SteelSeries! Toda a minha vida foi SteelSeries! Quero a Serrato! Nunca teve SteelSeries, mas quero a Serrato! Vamos! Sinceramente é o Facebook e o Twitter que estão inter-obligados. Muitas vezes acabo por postar no outro. E acho que é bem essencial na ligação ao público. Muita gente usa o próprio Face para receber feed do que se passa atualmente. Muitos não ligam ao feed do YouTube. E mesmo pelo Twitter, bem o que é que nós postamos, o que é que saiu. E acaba por ser de uma boa forma. É um contacto com as redes. Até ter um exemplo no chá do que Deus. Ter uma aproximação ainda mais direta. E as vezes o público é muito jovem. Se tens preocupação antes de iniciar o vídeo. Ah, sim. Nós temos alguma preocupação. Como há pouco o Rico disse, nós somos um espelho muitas vezes para eles. Eles são bem importantes. E eles são muito influenciáveis. Tipo, há uma certa idade, por exemplo, dos 9 aos 13. A nossa forma de falar, principalmente eles apanham as nossas piadas, os nossos tics. E as coisas mais pequenas, até as maiores, nós temos de ter preocupação. Porque se somos os peitos para eles, é importante também sabermos educá-los. Eles passam muito tempo connosco, nós temos de ter alguma educação também para que podemos passar. Boas maneiras. A escola. A escola. A escola. A escola. A escola. Eu vou ser sincero. Às vezes não mando assim muitas dicas de os atentos nas aulas. É, vá, fiquem atentos a mim também. Mas vá, vou tentar também mais atentos aos testes. Porque muitos vêm a reclamar. O Márcio. Olha, perdi o PC. Não vou jogar contigo. Ou não vou ver os teus vídeos porque perdi o PC e tive muitas negativas. E acho que se calhar às vezes eu podia-me também lembrar de dar-lhes mais de sentido na escola. Ficasse interessante, vou tentar lembrar-lhe disso. Tentar, não é? É, há disto, dou-lhes algo com as dicas, mas nunca disse muito isto na escola. Mas acho que podia ser engraçado e importante. Não sei como é que eles vêm reagir, acho que podia ser o que é que este gajo quer, já basta a minha mãe. Estou farto da professora, agora leva para mim. É, agora na escola com o prof eu falo contigo, é só o que faltava. Olá, eu sou o homem. Ahn, é assim, eu sou o mesmo. O que eu sou na vida real, sou aquele que sou nos vídeos. sei que alguns youtubers na parte do gaming são personagens que eles criam a forma como falam e tudo mais eu dou muito valor a isso também porque deve ser muito complicado também chegar diariamente e conseguir encarar sempre aquela personagem para ouvir mas acabamos sempre por transparecer um pouco do que nós somos e o público que nos acompanha acaba por sempre perceber disso e é com isso que o nosso público se identifica acima de tudo eles acabam por estar-te aí pelo aquilo que tu és e se tu fores genuíno e se fores uma boa pessoa eles acabam por perceber isso apontam que muitas vezes também é portanto os defeitos que tu tens e acabas por corrigi-los ou muitos deles até por vezes são impossíveis de serem corrigidos mas é muito bom em cima de tudo sou aquilo que sou na vida real sempre fui um um tipo engraçado sempre cheio de aulas na escola e no grupo de amigos era sempre um palhaço isso reflete-se nos meus vídeos e acho que é com essa parte que eles se identificam mais com as frases próprias que eu uso que eles repetem quando se dirigem nos eventos quando se dirigem a mim usam logo aquela frase e coisas assim eu pessoalmente os amigos que eu tenho neste momento relacionados com o YouTube foram conhecidos através do YouTube tenho boas amizades que já partilharam momentos mais e vimos comigo são caras presentes em minha casa como é o caso do português se teria que viver em Espanha cada vez que vem para cá eu não inventei a minha casa que fica mas sempre fiz boas amizades com o YouTube acho que isso é importante o próprio gaming agora falando um pouco do gaming o gaming tem uma vertente muito grande muito social eu lembro-me quando comecei a jogar eu era garoto aquele rapaz que passava 3, 4, 5 horas a jogar era considerado um nerd que não tinha amigos estava sentado em cima da sua cama a olhar para a televisão hoje em dia não o gaming tem uma vertente enorme social em que os miúdos estão a jogar comunicam através do Skype do TeamSpeak do próprio multiplayer fazem amizades criam-se comunidades existem encontros de comunidades combinam jogos de futebol combinam partidas de paintball encontram-se vêm-se conhecer nos próprios eventos acho que sim mudou completamente a ideia de quem era o gamer aquele nerd fechava no quarto hoje em dia atualmente tem uma vertente social muito grande e sim fiz bons amigos no YouTube tive algumas surpresas negativas mas se todos nós temos mas estarão como é que chamas? como é que chamas? Enrique como é Enrique a tua pergunta é porque é que nós digamos libertámos para a parte do gaming e não de vlogs é assim eu sempre amei jogar e gostei de jogar a minha experiência com o YouTube começou de forma diferente eu utilizava o YouTube como ferramenta eu tinha um clã que se chamava o Stubialit durante bons anos fui também moderador eu organizava torneios para as antigas X-All Parties e nós necessitávamos nas batalhas online que fazíamos necessitávamos de de gravar as guerras que fazíamos para irmos na Game Battles para prestarmos os resultados que tínhamos ganho aquilo tu ias lá dizer ao site que foi tu que ganhaste o adversário se tivesse perdido podia lá dizer que ele é que ganhou e eu gravava esses jogos nós fazíamos e depois de certo dia aconteceu que fiz um gameplay sem comentário e sem webcam achei piada aquilo comecei a comentar o meu canal vocês sabem tu deve saber se me acompanhas foi durante muito tempo não usava webcam era apenas a minha voz depois comecei a dar um bocadinho de mim mas sim desde sempre que eu jogo e acho que não fazia sentido ser de outra forma mas adoro fazer vlogs adoro fazer vlogs não, eu sempre estei mais tanto de ligar e eu nunca olhei para o YouTube quando comecei com a aula volta a foto da mesma forma que eu olho hoje em dia eu fui gravar com homens que é de vejo com os meus amigos até já para divertir e com as minhas parançadas só os nossos amigos é que também viviam e então eu nunca tive e sempre aliás sempre os meus vídeos sempre sei aquilo que eu gostei de fazer eu não tive muito aquela intenção de querer ser youtuber de vloggers explorar trabalhar os assuntos sinceramente acho que eu nunca tive muita gente por aí hoje em dia já faço alguns vlogs mas também é sempre no intuito de informações sobre os outros vídeos e etc nunca é muito aqueles que estão indo de vlogger de vlogger então acho que eu entreguei o blogger porque sempre foi aquilo que desde o meu eu gostei muito de fazer sempre de jogar desde muito novo desde o meu embora sem glórias é minha primeira impressão e pronto mas quando eu conheci alguns youtubers americanos eu comecei a comentar depois comecei a comentar mal como é óbvio no início nunca somos bons nem hoje somos estamos sempre a melhorar mas no início somos realmente maus temos que admitir isso e depois é que no tempo o que vamos melhorar e o que eu preciso que é nessa enfim é tudo eu também endireitei mais à parte do YouTube porque não via o YouTube para mim como vlogger de isto ou aquilo e antes de ser o meu próprio canal eu já fazia participações num canal mais antigo que eram com alguns amigos meus com o Venom com o Faro Monas na altura também o Jarmas que eram as Xtreme Gamers e o principal rolou e até começaram a dizer que tinha um canal também para ti e queria um canal e eu comecei a ver o YouTube também mais como um hobby mais sério vinha-mos ter mais cuidado com as coisas e acabei por continuar a gostar e até hoje mas nunca me vi a fazer outro tipo de canal no YouTube num blog ou reviews não pá parte do game apenas Zazocas está a acabar o fim de semana maravilhoso de Comic Con infelizmente o que é bom acaba depressa e sabe acima de tudo a pouco cansados exaustos mas um cansaço diferente um cansaço por nos termos divertido mesmo à bruta o dia hoje acabou um clima mais cheio mas mesmo assim só uma da manhã terminámos aqui no lobby do hotel onde nós estamos jantámos lá no evento com uma malta David You David You os vloggers os vloggers e tudo mais e depois viemos com o Márcio e Cassu aqui com o Márcio e Cassu viemos aqui para conversarmos um bocadinho estarmos a correr uma ser mais calma mais é hoje foi mais para relax não foi? os outros dias já a gente já se arrebentou já já a gente já se arrebentou vamos começar agora a editar os videozinhos o daily vlog para vocês que estão a ver hoje é segunda-feira vão estar a ver o daily vlog de domingo na Comic Con fizemos umas cenas bem engraçadas não gravámos se calhar tanto como nos outros dias porque foi diferente o dia 2 porque estar a mostrar novamente as mesmas coisas as bancas e tudo mais mostrámos acima de tudo as novidades pena que não experimentámos uma coisa que queríamos ter feito a fila era muito grande nós também estivemos ocupados entre outras coisas passámos no estivemos a dar uma conferência uma palestra uma palestra tivemos a dar uma palestra juntamente com mais alguns vloggers estava lá eu o Nick e o Master entre uma série de vloggers e também devem ter visto umas imagens durante o vídeo a falar um pouco sobre redes sociais entre outras coisas e que nos ocupou uma parte do dia do nosso tempo e fora também estarmos com os inscritos e tudo mais foi espetacular que é o que nós gostamos de fazer este carinho acima de tudo este evento foi épico porque não tivemos aquela coisa de estarmos presos numa mesa a dar autógrafos e fotografias conseguimos nos divertir exato conseguimos andar sempre do lado para o outro curtir o evento desaparecer um bocadinho quando tivemos que desaparecer para fazer a nossa refeição mais descansadinhos a nossa pausa andámos pelo Fragras & Stuff fomos ao Stand A Video corremos as bancas todas fizemos a maioria de coisas que havia lá por fazer infelizmente não fizemos essa cena de terror que eu curtia ter experimentado mas pronto qualquer maneira também não dava para gravar tudo dava para gravar o início porque eles não querem dar spoiler porque acho que era uma cena uma com zombis dava para gravar o início e pronto vamos acabar aqui no quarto a editar os videozinhos eu trago aqui mais uma novidade que vai passar pelo canal que eu não vos quero mostrar muito que é esta Michonne da MC da série The Walking Dead a Michonne tem um pormenor fantástico fantástico recebi também deu oferta numa lojinha amiga amiga do Nicky que é Dice Dice Dem Dice Dem recebi as pequenas portas-chavezinhos do Yoda de Star Wars e o Nicky recebi um Dark Vader e compraste mais uma action figurezinha também comprou um White Walker White Walker de Game of Thrones que é o homenzinho só faltava era ver com o Caval com o Caval aqui temos estela de fora e vejo mesmo a dentro de tudo já sei qual é agora pelo Caval tu falaste sei qual é eu não acompanhei eu acho que só vi a primeira série da Game of Thrones adorei e acho que é no fim da primeira que ele aparece em cima do Caval acho que é por isso é que eu estou a referência da falta da parte lateral da cara e eu as estelas de fora é essa referência assim que falaste já tínhamos falado a personagem não sei qual é a personagem mas o que ele falou disto lembrei bom amiguinho acima de tudo hoje estamos um bocadinho mais cedo já não é assim não é de cedo mas é mais cedo do que o normal por exemplo ontem na madrugada onde a editar nos eram 7 da manhã depois de editar tínhamos chegado do bar 77 às tantas vamos poder dormir um bocadinho mais vamos a editar e amanhã é a viagem eu o Nicky o Master e o Mission Remedy ai é verdade faltava esse que o Nicky comprou para a namorada que é o Frank o Frank que é o dos Men in Blade o cão dos Men in Black que dizem as cenas engraçadas carrega lá se lhe ativar que adorcei lhe olha olha M.I.B. 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 I say we do the good cop bad cop good cop bad cop men espero que vocês tenham gostado deste fim de semana épico fiquem atentos porque mais paródias destas vão surgir ou fim de semana desrascada com o Rick ou live streams ou cenas nós vamos marcar mais cenas juntos idas a jogos de futebol jantaradas vamos tentar trazer uma já e umas ideiazinhas a Malta teve a falar entre si porque no fundo a gente sabe que vocês também gostam ver a Malta toda junta aqueles youtubers todos que vocês realmente assistem todos juntos ali num videozinho a Malta tem estado a conviver e vamos começar a trazer mais uns vlogzinhos de cenas que vamos combinar em conjunto temos aí várias ideias e cenas fixe e vêm muitos projetos e muitas ideias novas para os canais por isso fiquem atentos a isto a falar as novidades 2016 vai ser um grande ano não vai? vai ser mesmo um grande ano de 2016 outra das coisas que eu vos ia perguntar é que vocês deixassem nos comentários o que é que vocês acharam dos três esse é o terceiro dos três daily vlogs passaram pelo canal para sermos um pouco resumido o resumo um pouco do resumo do que fizemos durante o próprio evento passem no canal do Nicky que ele também lançou pela visão dele os daily vlogs referentes a cada dia e pronto vamos ficar por aqui e deixei aquele likezinho favorito para ajudar aqui o maninho Rick não é? a gente estes dias não tem estado em casa não temos partilhado assim tantos vídeos portanto já sabe e mesmo hoje o Rick nem está em casa estamos a fazer aquela situação sim segunda-feira ainda não vamos bem para casa temos aí uma outra coisa para fazer fiquem atentos aos nossos canais ao meio do Nicky o Ravity o Ravity o Ravity porque vamos fazer uma cena muito porreira tem a ver com a ação de solidariedade depois vocês vão perceber melhor vão perceber melhor ok amiguinhos agora com vocês é Rick fazeste na companhia do Nicky até à próxima e fui obrigado